Pessoal, então a gente vai responder mais uma pergunta das que eu recebo via direct do Instagram. Como é a recuperação da cirurgia plástica no rosto ou lifting facial? Exige repouso? Afastamento das atividades? Por quanto tempo? É tranquila? Dói? A cirurgia de lifting facial, a cirurgia de rejuvenescimento da face, do pescoço, região em volta dos olhos, é uma das cirurgias mais nobres da cirurgia plástica. É uma cirurgia bastante nobre porque é o rosto, né? Então a pessoa está olhando para você e ela está tendo um acesso visual tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então um lado tem que estar muito parecido, se não idêntico ao outro. É uma cirurgia demorada, mas sob dor, os pacientes não se queixam de dor, muito pelo contrário. Na verdade existe até uma anestesia, o paciente fica com uma diminuição da sensibilidade por um período de tempo variável em torno de três meses, que em raras pessoas pode ser permanente. Então a queixa de dor não é uma queixa comum. Os pacientes costumam ficar inchados, bastante inchados nos dois primeiros dias. E esse inchaço principal, maior, costuma diminuir bastante nos dez primeiros dias. Eu indico para todos os meus pacientes de lifting facial a câmara hiperbárica. É como se fosse uma caixa de acrílico que o paciente entra nesta caixa e fica recebendo oxigênio em altas concentrações. Esse oxigênio em altas concentrações faz com que todas as células, todos os tecidos do nosso corpo que estão inflamados, que foram operados, se recuperem de maneira muito mais rápida. Os pontos, nós tiramos os pontos do lifting facial entre cinco a dez dias. Depende de cada região da face. E eu sempre pergunto para os pacientes, ele quer estar pronto para realizar o quê? Então eu falo assim, quando que eu vou estar pronto para fazer academia? Para fazer academia, em torno de um mês, mais ou menos, um mês e meio, já será tempo suficiente para ele voltar para as suas atividades físicas. Para trabalhar de home office via computador, cinco, sete dias está suficiente. Para trabalhar de maneira presencial, de ir a algum restaurante, ao cinema, sem as pessoas acharem estranho o fato de estar operado, eu falo que em torno de 14 dias e algumas pessoas 18 dias. Então essas são as principais questões que os pacientes e as pacientes têm acerca do lifting facial, a cirurgia de rejuvenescimento facial.